Estamos aqui no interior da Thermodipo, nos falaram falando sobre exercícios e formas de remoção de exercícios para panturrilha. Aqui ó, é uma das máquinas mais pesadas que eu conheço. Ela pesa no total mil libras, né? É mais de meia tonelada e muitas vezes colocava peso aqui nos lados para aumentar ainda mais a sobrecarga. Agora a Francielle vai estar executando para vocês o exercício da forma devida. Ok, procura-se não flexionar o joelho, mantendo o mais estendido possível e usando-se grande amplitude no movimento articular. Vai lá Fran, normalmente como é que as pessoas fazem? Flexiona muito o joelho desconcentrando a força, não é? Ótimo Fran! Não, ok, pode partir para o próximo exercício. Procure fazer com o joelho o mais estendido possível usando grande amplitude. Observe no exercício sentado que vai trabalhar mais o sólio ou o solear. Procure manter também o corpo mais sólido possível. Muitas pessoas balançam para frente e para trás. Isso, desconcentrando a força só para treinar muito pesado. Faça o exercício da forma devida. E muitas vezes no final da série, nós utilizamos movimentos mais curtos e rápido, objetivando uma amplitude de movimento menor. Ok Fran! Ok, não que a panturrilha, a musculatura seja muito mais forte. Existe uma diferenciação de fibras, entre fibras rápidas e fibras lentas, gastroquinêmico e sólio. Mas o mais importante é o sistema de alavanca. É uma alavanca de segunda classe. Portanto, é passível de suportar uma sobrecarga gigantesca. E mesmo com pouquíssimo intervalo de descanso entre uma série e outra, você consegue um ótimo resultado. Ou seja, não há necessidade de ficar muito tempo em descanso entre uma série e outra, quando o trabalho é feito para panturrilha. Para panturrilhas mais persistentes, eu recomendo até duas vezes por semana esse tipo de trabalho. Onde você pode compor exercício em posição ortostática e o exercício na posição sentada. Siga-nos!